Bom dia! 19 de agosto de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Esse, o quarto vídeo da série Frases Famosas e Inesquecíveis. Vou trazer para hoje o inesquecível brasileiro Milor Fernandes. Milor Fernandes. Veja as fotos aí. Milor Fernandes não é o nome próprio, é o pseudônimo que ele usava. O nome dele era Milton Viola Fernandes. Ele nasceu no dia 16 de agosto de 1923 e faleceu no dia 27 de março de 2012. Nasceu e morreu na capital, Rio de Janeiro. Ele foi desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor e jornalista. Vou trazer aqui agora um pensamento maravilhoso dele. Ele fazendo uma inscrição tumular, uma frase para ser colocada na sepultura de alguma esposa. Entendeu? Então, ele criou um epitáfio, que é uma frase que se coloca em sepulturas. Entendeu? Então, ele fez uma para a esposa. Veja que coisa linda. Vamos lá. Entre aspas Aqui jaz minha mulher, que partiu para o além. Agora ela descansa em paz. E eu também.